Os dados, eles servem para o empresário entender o que é o próprio setor, conhecer a sua realidade e a partir daí, tendo essa noção, traçar planos e planejamentos que sejam importantes para o seu crescimento. Ainda que os dados não tenham sido tão animadores como se esperava, são importantes para que o empresário saiba os próximos passos. Exato. Não só os dados do setor, como da economia como um todo, precisam melhorar bastante. Mas é interessante que o empresário entenda a sua realidade, olhe o setor como um todo e faça uma análise com o seu próprio negócio, para que ele consiga, obviamente, sabendo disso, para onde vai. E dos dados apresentados, qual chamou mais a sua atenção? Qual você acha mais importante, relevante ser comentado? Olha, eu acho que todos os dados têm relação com o dia a dia do empresário. Mas quando a gente olha emprego, que é muito importante para o setor, o setor texto e vestuário, é intensivo em mão de obra. Então, o fator emprego é fundamental para eles. E também os dados de comércio exterior. O setor ainda é deficitário, tem um saldo negativo da balança comercial, mas entender isso é importante para que ele traze novos projetos. E geração de empregos é um ponto alto no setor, né? Exato, o setor texto e vestuário responde por mais de 9% de todo mundo de obra formal no estado do Paraná. Ele acaba sendo o segundo maior empregador do estado, então isso é muito importante para o setor, sim. Os números impactaram aqui hoje a reunião e trouxeram um pouco de ânimo para os empresários. Espero que sim e espero que, com base nessas informações, entendendo a sua realidade, eles possam traçar novos planos e melhorar cada dia mais. Nós estamos atravessando um novo momento, né? Depois da pandemia, nós reanimamos, reformamos o nosso APL, que é o arranjo produtivo do Bonés de Apucarã, de região. E a gente agora trouxe aqui o Marcelo Alves, que é um assessor da FIEP, para discorrer sobre os números, sobre o vestuário. Que nós recebemos a informação que a cidade é a que produz mais peças de vestuário para o estado e também a que tem mais empregos formais. E nessa reunião nós trouxemos esse assessor para nos posicionar para este ano, que nós temos umas reuniões a seguir do APL, para projetar essas informações para o futuro do Boné e vestuário, eu diria, em Apucarã. Então, após os dados apresentados hoje, vai definir agora o próximo semestre na área. Perfeito, também. Não seria só o próximo semestre, né? Mas encaminhar o nosso APL para o futuro do vestuário em Apucarã. É muito importante essa participação da Federação das Indústrias, nos fornecendo esse assessor com essas informações. Nós vamos aproveitar a hora nas reuniões seguintes. Nós temos a governança hoje reunida, mas temos também alguns grupos que operam paralelo à governança, promovendo ações no sentido de abrigir todo o vestuário de Apucarã. O Marcelo apresentou aqui nos dados que, mesmo que lento, o setor cresce no Paraná e no Brasil. Perfeitamente. Apesar dessa inconstância, dessa insegurança jurídica e econômica do país, mas os empresários fortes como são continuarão produzindo, dando emprego e, inclusive, produzindo recursos para o país.